Olá galera, se fala é o Guilherme. Olá galera, eu sou o Guilherme, se fala é o Guilherme. E hoje nós vamos fazer um vlog. A Guilherme, eu não postei o vídeo das empresas, porque eu não sei o que vai passar. Não sei o que vai passar. Não sei o que vai passar. Não deu espaço para instalar lá o Guilherme da galera. Depois eu postei o vídeo lá. Vejo o Guilherme, o Guilherme. Olá, gente. Aqui, vou ter uma coisa legal, né? Eu tenho que ver se estiverem. Aqui está o Guilherme, ou aqui está o Guilherme. Aqui, já estou fazendo aqui mesmo. Agora, já estou vendo que vocês estão aparecendo agora. pressiona do Guilherme, já estão vendo que estão aparecendo. Vou trazer aqui para o Guilherme, eu vou achar que está aparecendo! ién do Guilherme! Milli fr gain!! na robo cela. Tchau, tchau. Assim querendo seu salto. Bem-vindo, pessoal. Um dia, um dia, um dia para ver se eu vou um dia para o primeiro setor. É sim a meu salto. É sim o seu salto. Eu tenho um salto nesse sixto. Eu tenho um salto. 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 Eu tenho uma salto. Você tem um salto. Então, eu tenho uma salta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não estou com controle Vou só não Não sou bem O que venha Em roto Eu gosto muito de ver da minha Não vou aqui ó Nossa Chegou Sem mulher em lado Eu sei Problema Problema, cara Não vou aqui Nossa, gente Falta Nossa 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 Olha Olha como Fazer o cenário de pod Capitão Pega aqui 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 E Flash Depois das , coloca aqui Pega aqui Rafa Car para mim eu posso dizer ah eu posso dizer você deve ter um câncer suaость uca eu posso dizer eu estou dizendo ai o que eu faço eu posso dizer eu sei é isso eu posso dizer meu pc eu posso dizer eu não posso dizer Ah! Ah, quero saber! Vou deixar o nome ir embora. Ah, mas você pode falar no meu canal? Não! Não, não. Mas você pode saber o meu Deus, não é! Eu vou deixar o meu nome... Eu vou deixar o nome, porque eu vou ficar lá, porque... Cô, coitado, vai! A casa... A casa... A casa... é o caro em casa, você fica falando sobre a sua vida e a sua vida. G trabalhar é uma coisa muito me enlouca, ela fica com a sua vida. Porque a minha vida só fica com o brinco, ela fica com a minha vida, de qualquer coisa que eu percebo. Aí a minha vida, eu quero falar muito sobre isso. É verdade, porque brincar com uma coisa séria não pode mais dizer que ela é possível. É, galera, e às vezes eu também, e aí eu também, né? É, mas galera, ela é uma pessoa muito inteligente, muito bondosa, muito legal. Porque eu estou jogando ela, aí ela vai diminuir a felicidade, galera. E aí eu que a gente quer reúmer ela, A. Até a próxima vez, quando eu esti, eu estou jogando telefone, e eu estou fazendo publicidade de casa, eu celular, bem, e você é o pessoal. Eu estou fazendo um tempo para quem é que a gente já fala aqui e eu estou fazendo um tempo que vai fazer. É, galera, eu não deixei o canal aí, masaila é, no canal, mas é só um tempo. ele não havia vejo dividendos único, só que é porque devendo blocked and madele... A irmã dele era dele. Não é dele, só que o dele é mandalinha e o já fica mal dele. Não tem nada lá. O que é o Ega? O Ega? É live. É live. E já, eu vou deixar o meu vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like. Seja bem no canal. Tchau, tchau.